A letra A quer dizer, amada minha, a letra B quer dizer, vem te querer, a letra C quer dizer, ser carinhosa, e a letra B, Deus te leva bem com a porta. A letra A quer dizer, amada minha, a letra C quer dizer, felicidade, a letra B quer dizer, guarda segredo, e a letra H hoje já eu tenho medo. A letra I quer dizer, amada minha, a letra B quer dizer, amada minha, a letra C quer dizer, carinhosa, e a letra B, Deus te leva bem com a porta. A letra do meio quer dizer Manda-me um beijo A letra do meio quer dizer Na liberdade A letra do meio quer dizer Ó vida bela E a letra do meio é para A letra do meio é para A letra do meio quer dizer Amém. Amém. Amém.